Fala galera, tô de volta, maquiagem de novo Oi pessoal, tô de volta E dessa vez eu trouxe pra vocês a técnica de baking Que é basicamente usar bastante pó e bastante corretivo Pra iluminar a pele, só que iluminar de forma opaca Ou seja, bem diferente do strobing, que é aquela iluminação através do iluminador Eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem, clica no gostei Se inscreve no canal pra não perder nenhuma... Se inscreve no canal pra não perder nenhuma... Pra não perder nenhuma novidade E vamos lá começar essa maquiagem Bom, a gente vai começar aplicando o primer Eu vou usar o Meteorites da Guerlain Ele é um primer bem iluminador Bom, eu vou usar essa base aqui da NARS É a All Day Laminas Na cor médio 1 A base tá um pouquinho escura pra mim Mas tem uma explicação Porque o pó é um pouquinho claro Eu prefiro usar corretivos mais líquidos Então, por exemplo, esse aqui da MAC, o Studio Finish Que é essa pastinha Eu não acho ele muito bom Apesar de eu achar ele um pouquinho oleoso Eu não acho ele muito bom pro baking Porque fica muito seco E também tem o famoso da NARS Eu também não gosto dele pra isso Porque ele é um corretivo mais espesso Ele é um corretivo mais cremoso Não é uma pasta, mas ele é mais cremoso Eu indico que você use um corretivo um pouquinho mais líquido E mais claro também Pra fazer aquela marcação bonita Por quê? Porque se você usa um corretivo muito... Um corretivo muito cremoso, muito pastoso A tendência é ficar repuxando a sua pele E isso não vai ser muito legal Então, vamos lá Vou aplicar o corretivo Como se fosse o pézinho de galinha aqui, ó Mas se você notar É o triângulo invertido Esse aqui é o full cover da Make Up For Ever na cor 4 E eu passei na testa Na linha no nariz Um pouquinho aqui Na linha aqui do maxilar E aqui abaixo dos olhos Bom, vamos lá A gente começa espalhando Acabamos a parte do corretivo Agora vem o pó Eu já vou passar o pó E depois eu explico mais ou menos A respeito do pó pra vocês O pó que eu tô usando é o Air Spam Na cor translúcido Eu pego uma esponjinha dessas assim mesmo E a intenção é colocar bastante pó Eu não sei se dá pra ver Mas é tipo bastante mesmo E aí você vai depositando Eu já tô olhando pra cá Por conta do espelho Porque eu não sei fazer isso no espelho Bom, e aí agora você tem que fazer O contorno ideal Pro seu rosto Você tem que procurar qual é o seu tipo de rosto Esse pó aqui, ó Tá vendo que não fica? Agora é esse, ó Tá vendo? Não fica Agora é esse, ó Olha a quantidade Então o pó ideal é esse Mais grosso Bom, como vocês puderam ver Mostrei a diferença dos três pós Enquanto a maquiagem, né? Faz a sua mágica Eu vou ensinar a fazer o meu olho preferido Que é um olho que vai com tudo Todas as ocasiões E você só precisa de dois pincéis O meu olho preferido É um olho em tons de marrom avermelhado Que você faz Você faz um esfumado Pegando do cantinho externo Até o canto interno E aí no meio você coloca o brilho Eu acho que é um tipo de maquiagem Diferente do que as pessoas costumam fazer E chama um pouco a atenção Por essa diferença Primeiro eu vou usar essa cor aqui Com um pincel de esfumar Normalzinho Eu começo aplicando a sombra Em toda a pálpebra E sempre demarcando isso assim Então eu coloco aqui E vou até o fundinho do olho aqui Agora eu pego um tom mais escuro Só que avermelhado Esse daqui Com o mesmo pincel E aplico aqui no canto externo E só no canto externo Vou puxando aqui Depois de tirar o excesso de pó Do seu pincel Você vai esfumando Esfumando bem aqui Essa linha divisória Para que não fique uma linha divisória Agora com o pincel assim Achatadinho Eu vou pegar um pouquinho de branco Branco, meio bege E vou iluminar aqui Abaixo da sobrancelha E vou pegar o mesmo branco E vou passar aqui no meio Eu escolhi esse brilho aqui E aí você vai passar No lugar onde você passou o branco No centro aqui do seu olho Bom, agora você pode finalizar seu olho de duas maneiras Ou com um delineado e rímel Ou então com bastante rímel Cílios postiços Para ficar aquele olho mais leve Você Você quem sabe Eu vou finalizar o meu só com rímel Não vou botar cílios postiços Por quê? Estou preguiça Finalizando aqui E a Kelly Vou aqui dar aquela Corrigida nas sobrancelhas Cílios postiços Cílios postiços Hora de varrer o baking Agora é hora da gente marcar aqui Blush Para a sobrancelha eu usei a pomadinha da Beauty Cosmetics De contorno eu usei o Hoola da Benefit De blush eu usei o da MAC One Soul da linha Mineralize E agora eu estou usando o Soft and Gentle da MAC de iluminador Agora a gente pega um lápis Mais ou menos do tom de cima Pode ser sombra também se você tiver lápis Passa aqui embaixo Vamos passar aqui a máscara Agora a gente pega um lápis Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você tiver feito sua maquiagem Me marca lá no Instagram Que eu quero ver como é que ficou E até a próxima Um beijo Tchau 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 Tchau